O embaixador de Portugal, em Cabo Verde, sentiu-se mal ao chegar em casa após uma caminhada. Apesar das manobras de reanimação, Paulo Lourenço chegou já sem vida ao Hospital Agostinho Neto, aqui na cidade da Praia, para onde foi transportado de ambulância. Durante o dia, o diplomata tinha participado em atividades públicas no Centro Histórico da Praia e na Escola Portuguesa de Cabo Verde. Diversos membros do governo cabo-verdeano, entre os quais o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, acompanharam durante a noite a equipa da Embaixada Portuguesa, em Cabo Verde, no Hospital Agostinho Neto. Paulo Lourenço estava à frente da Embaixada de Portugal, em Cabo Verde, desde 28 de fevereiro do ano passado, quando entregou as cartas credenciais ao presidente da República, José Maria Neves, na cidade do Mindelo. Iniciou as funções diplomáticas em 1995 e serviu Portugal nas Embaixadas em Luanda, Londres, Sarajevo e Belgrado e foi cônsul-geral do seu país em São Paulo, no Brasil, entre 2012 e 2018. Antes de ser nomeado Embaixador de Portugal em Cabo Verde, pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, sob proposta do então governo de António Costa, liderava em Portugal a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, tendo assumido aquelas funções em fevereiro de 2020. Uma morte repentina que pegou toda a comunidade cabo-verdeana e portuguesa de surpresa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.